Salve, Glorioses! Hoje eu estou aqui no Museu do Meio Ambiente para encontrar com a Jô Maçon, que é coordenadora executiva da Arte Sol. Ela vai contar para a gente como tem sido esses 20 anos valorizando o artesanato tradicional e os seus artesãos em todo o Brasil. Vamos lá? Você vai nos levar por qual caminho? Então, vou contar para vocês um pouco o que é Arte Sol. A Arte Sol é uma organização que foi criada pela Ruth Cardoso, antropóloga, socióloga, uma pessoa sempre envolvida com projetos sociais e culturais. Então, ao visitar essas comunidades, a doutora Ruth percebeu que tinha uma pobreza muito intensa, uma falta de oportunidades, mas também havia uma riqueza. Uma cultura popular, assim, tão pulsante. E é isso que eu vou mostrar agora para você, começando pela sala do Barro Indígena. Nossa, que beleza! Que coisa mais linda! E a gente quis mostrar também um pouco essa relação do mestre e do aprendiz. Aqui a gente tem essa peça, essa obra incrível, que é do João das Alagoas. Ele é um artista, ele faz esse trabalho, mas ele tem um trabalho de capacitar outros jovens, outras pessoas ali na sua comunidade, que é a Capela. E aí, um desses artistas que fez essa outra obra é aprendiz de João das Alagoas. Que bacana! E ela trabalhava no corte da cana, ela tinha uma outra realidade e esse talento todo ali, na alma. Essas comunidades, elas tinham os piores índices de desenvolvimento humano. Então, também foi uma ação muito estratégica iniciar o trabalho com essas comunidades. Para também adaptar essa produção para a realidade de mercado. Olha que interessante como ele traz a referência dele para as bonecas. que ele é apaixonado pela Adele, pela cantora, aí ele reflete isso no trabalho dele. Que bacana! O que isso diz? Que o artesanato é algo vivo, que o tempo todo é recriado. E aqui a própria ceramista, né? É. Fazendo... A Noemisa, isso, exatamente. Os seus produtos, né? É, o seu cotidiano. A voz do artesanato é algo importante que eu queria dizer para vocês. Que esse acervo, né? Esse trabalho, a gente batizou com o tema Criativos por Tradição. É lindo esse nome. Que é isso, entendeu? A gente quer dar o protagonismo para eles. São as pessoas que estão atrás dessas obras, desses objetos. E também dizer que é isso, é essa criatividade do nosso povo, da nossa tradição, da nossa gente. A gente achava que faltava uma organização desse conhecimento. Uma qualificação também dessa informação. Então, o site da ArteSol, a gente fala que é um portal para mapear esses núcleos criativos, colocá-los lá no mapa, trazer referências sobre o universo cultural, econômico, do fazer, de cada um deles. Mas também ele vai além, porque ele mapeia os espaços de comercialização, as organizações que trabalham no fomento a essa atividade, capacitando esses núcleos. Então, aqui, a gente quis trazer a diversidade da matéria-prima natural das fibras. A gente trouxe contrastes de, por exemplo, objetos que são utilizados no cotidiano, essa rede Merriná, e outras que já têm, vamos dizer assim, uma interpretação, uma outra linguagem cenográfica. E esse é o trabalho de um projeto, projeto Acra, do design Samuel Martins, que tem feito um trabalho muito bacana de organizar uma cadeia produtiva em Baerinhas e na Bahia. É sempre um trabalho de igual para igual. Mesmo que você seja um designer renomado, você não ia fazer esse objeto se você não tivesse o conhecimento desse artesão. Exatamente. Então, a relação, ela é de igual para igual. E aí, vocês também agem nessa relação ou não? Quando a gente desenvolve projetos nossos, os nossos designers, que vão ajudar os grupos a aprimorar os seus produtos ou desenvolver novos produtos, eles já têm uma formação que eles já partem desse princípio. Porque é uma troca de experiência muito importante para os artesãos. E para os designers também. Esse trabalho é bacana também, que é um trabalho da Rede Turiarte. É uma rede lá na região Tapajós-Arapiuns, de oito comunidades envolvidas nessa produção. E aqui é a Piaçava e aqui é a Fibra de Turiarte. Que merda disso, gente. Bonito demais. Isso é deslumbrante. Isso também é lá de Baerinhas, o crochê do Buriti. O macramê, na verdade. Esse aqui já é macramê do Buriti. Do Buriti. Campeã de vendas, assim. Claro. Porque é linda demais. É linda demais. Eu já estou aqui pensando. Qual cor eu vou comprar? A gente tem que se esforçar, sim, e divulgar esse trabalho, divulgar essa preocupação, unir pessoas em torno disso. Porque sem isso a nossa vida mesmo não existe. Olha que bacana. A filha trabalha, o genro trabalha. Não, e a beleza, né? Aqui a gente, então, tem a matéria-prima da madeira. Que a gente também escolhemos trazer esse universo do imaginário, da leitura do cotidiano dos artesãos, como que eles interpretam. Porque a madeira também é uma matéria-prima muito bacana, que os artesãos amam, porque você faz remo, culé de pau, gamela, você faz todo esse trabalho utilitário, mas também ela é muito utilizada para o trabalho expressivo. E aqui, finalmente, a gente vem para a sala dos fios. Que a gente tem as renda-prima, que a gente tem as rendas, os bordados. Nossa! Ai, que coisa linda, gente. A própria estrutura, né? Tão linda, tão simples. É o que precisa, né? É o que eles têm lá. Esse sentimento de que faz parte, né? Tá tudo ligado, é uma comunhão. Tá tudo ligado. Nós e a natureza. A natureza não tá fora da gente, né? E assim, é de uma sensibilidade, eu acho, esse trabalho incrível, né? Maravilhoso. Então, temos isso tudo, essa diversidade linda. Maravilhoso. Essas histórias e o contato com eles, eu acho que para a gente, a gente leva um conhecimento e a gente também se alimenta. Então, é muito prazeroso, é um privilégio trabalhar nesse segmento. Vocês devem sair desses encontros, assim, super... Transformadas, assim, sabe? Você revê os seus valores também. Realmente, são trabalhos maravilhosos que as pessoas precisam conhecer e valorizar. E ajudar a passar pra frente esse conhecimento. Passar pra frente, divulgar, claro, é. Respeitando, né? Obrigada, viu, Ju? Obrigada. Eu adorei. Eu também. Eu adorei.